Cerca de 700 mil toneladas de PET são produzidas por ano no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do PET. Além da grande produção, essas embalagens podem levar até 750 anos para se decompor. Por isso, é preciso pensar cada vez mais em alternativas de reaproveitamento de materiais. E a gente mostra agora a iniciativa de uma artesã em passo fundo que reaproveita garrafas PET e retalhos de MDF. E o artesanato tem um outro diferencial. Além de reciclar, não existe peça igual. Você tem uma exclusividade. Por mais igual que você faça, por mais repetida que você faça as peças, elas não ficam. Elas ficam diferentes. Cada uma vai ter uma essência, cada uma vai ter um trabalho em si. Suporte para chaves, enfeites de portas, bonecas. Dá para imaginar que isso pode virar isso? O que é lixo para alguns é fonte de renda para ela. Eu comecei a fazer artesanato porque eu fiquei desempregada e eu vi ali uma fonte de renda. Mas quando eu comecei a fazer artesanato, eu observei uma coisa. Que o que tinha de material jogado na natureza. E eu ia ser mais uma, jogar mais material na natureza, digamos assim. Aí eu resolvi utilizar o material que estava disponível. Tanto por custo, quanto por questão da natureza mesmo. Porque eu observei que era muito mais prático eu tirar da natureza algo que estava para ser jogado fora, para ser jogado no lixo. E fazer algo bonito para ser reaproveitado. Do que eu comprar um produto pronto ali, que produto pronto todo mundo tinha, né? Os materiais descartados pela população e por indústrias foram durante cinco anos um dos principais responsáveis pela única fonte de renda de Sandra. Hoje, ela tem uma outra forma de sustento. Mas não pensa em abandonar o artesanato. Esse material, infelizmente, a sociedade consome muito. O consumismo faz com que exista muito material na rua, no lixo. Então, esse material reciclado, ele vai ser utilizado para fazer um brinquedo. E tanto a boneca quanto a garrafa são velhas, né? Já foram utilizadas essas bonecas também. Elas vão ficar desta forma. Após a gente fazer o corte da garrafa, a gente tem esse material que ele faz a frisagem na peça, DVA. Ela quente, ela molda o modelo de uma pétala, de uma folha, né? E ela vai ser intercalada na boneca. Aí depois tem todos os acabamentos, né? Você vai fazer uma pulseira, vai fazer um brinco, vai pentear o cabelo. Então, vem toda uma decoração nela, uma ajeitada. Aqui embaixo ainda vai mais uma parte que ela vai ficar como essa aqui. Sandra integra a Associação Gaúcha de Artesãos e Artistas Plásticos de Passo Fundo. Ela começou a trabalhar como artesã há quase dez anos. Em média, a produção diária é de três a cinco peças e os valores de venda variam de dez a cinquenta e cinco reais. E esses retalhos de madeira, retalhos de MDF, são colocados no lixo. Normalmente, a gente adquire direto na pessoa que vai utilizar, botar fora isso aqui. A gente já não pega na natureza. Pega um pouquinho antes de chegar na natureza. Isso aqui é decopagem, o máximo que você puder espalhar. Porque quanto mais espalhado ficar, menos embolado vai ficar o desenho, mais bonito vai ficar o desenho. Nessa peça, você pode utilizar espelhos para fazer colagem toda ela. Você pode utilizar glitter. Você pode utilizar o próprio pincel com um pouco de tinta. Então, você faz um verde, faz um chão, faz alguma coisa assim nesse sentido.